Música Momento do Ângelus Apoio Loja Catedral Artigos Religiosos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Oremos Infudir, Senhor, em nossos corações a vossa graça Para que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição. Amém A voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora reza com você a oração do Ângelos Nessa sexta-feira, nessa sexta-feira da terceira semana do Tempo Quaresmal O Evangelho de hoje, Mateus 12, 28 a 34 Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este Ouve, ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E com toda a tua força O segundo mandamento é amar Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus Muito bem, mestre Na verdade, é como disseste Ele é o único Deus E não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração De toda a mente E com toda a força É amar o próximo como a si mesmo É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meditando a palavra de Deus Chegamos hoje A metade do tempo quaresmal Vinte dias se passaram desde a quarta-feira de cinzas Faltam outros vinte até a Páscoa Neste momento crucial As leituras de hoje Nos falam do tema principal da quaresma A conversão A mudança de vida Oséias, profeta Nos convida a voltarmos para o Senhor E promete tirar o peso da nossa culpa Curar nossa desobediência E nos amar Como voltarmos-nos para Deus O Evangelho dá a resposta Praticando os dois mandamentos Amar a Deus e ao próximo É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Quem vive assim Não está muito longe do reino de Deus E nem da Páscoa Que o Senhor nos abençoe Neste tempo quaresmal E que dê a cada um de nós A oportunidade de reconciliação De uma boa confissão No caminho da conversão Rumo à Páscoa E o Senhor nos abençoe e nos guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A Loja Catedral Artigos Religiosos em Juiz de Fora Patrocina esta oração do Ângelos Amém A Loja Catedral